Vem cá Frederico, vem mamãe, vem! É só a Márcia chamar que lá vem ele, todo serelepe. O porco, carinhosamente batizado de Frederico, é o xodó da dona de casa. Todos os dias ela sai pra passear com ele na rua. É só o bicho colocar o focinho pra fora do portão, que vira a atração por onde passa. O Frederico ficou famoso na cidade depois que um morador fez estas imagens e postou nas redes sociais. Precisou de pouco tempo para viralizar na rede. Agora, todo mundo quer ver, tirar foto ou fazer uma filmagem do Frederico, o porco mais famoso de formiga e do centro-oeste mineiro. Cachorro, papagaio, nós já vimos de tudo, né? Rami, tem agora um porco, olha que gracinha pra vocês verem, coisa mais bonita. E ela chama ele, ele vai atrás, né? Isso que é bom. Muito bacana. É difícil igual a ele, né? Você já tinha visto assim um porco de estimação? Não. Eu achei ele uma beleza. Eu achei muito bonitinho. Porque é muito difícil, né? Ver um porco que tem um porco muito maltratado e agora tem um porco que está de roupa. Toda essa história de amor começou quando a Márcia foi passar uns dias na zona rural de Bambuí e ficou sabendo que tinha um leitãozinho sendo vendido. Ela resolveu comprá-lo com a intenção de esperar um pouquinho até o bichinho crescer pra ela poder comê-lo. Mas o tempo foi passando, a Márcia foi tomando um amor muito grande pelo bichinho. Deu até nome pra ele e o resto da história, vocês já sabem, né? Os planos tiveram que mudar. Como eu tive que mudar de endereço, eu tive que mudar ele de lugar também. Aí o lugar que eu coloquei ele ficou muito pequeno. Aí foi onde que eu pensei, vou abrir pra ver o que acontece. Todo jeito ele vai voltar, porque ele vai ficar com fome, ele vai voltar. Mas não é. Aí a hora que eu abri, ele saiu correndo atrás de mim igual um cachorro. Aí pronto, eu me encantei. E já imaginou cuidar de um bicho desse tamanho? Ele come legumes, come a ração, fruta, legumes, verdura. Aí tá o supermercado, então me doando. E dá banho nele, que tem que molhar toda hora, porque ele tem o corpo quente, né? Aí tem que molhar ele quase toda hora. Quando eu esqueço, ele começa a roncar assim, perto de mim, que ele tá comigo, que ele tá com a barriga cheia. Eu já sei que é a água que ele tá sentindo falta. A Márcia conversa com o Frederico, faz carinho e até se deita no lombo do animal. É tanta fofura que seu Bertino passa um tempão na varanda de casa, observando o carinho entre os dois. Sobre lá, ela arrume lá, dá água e comer, sobre ali. A cada dia que passa, o Frederico cresce mais. E agora, Márcia, o que você vai fazer? Se eu não conseguir arrumar lugar próprio, pra nós ficarmos mais confortáveis, mais acomodados, aí eu vou vendê-lo. Mas comê-lo, não. Não me vejo comendo o Frederico mais. E eu comprei pra poder comer. Entendeu? A hora que chegasse agora essa época, passar ele na lata. Enquanto a Márcia não se decide o que fazer, ela segue assim, enchendo o Frederico de amor.